Música 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 Resudicado Música Indignação Matade e repúdio Música 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 Indignação Música Cadê o Adriano Imperador? Tiraram ele do jogo Música 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 O que é isso? 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 Cadê o Adriano Imperador? Tiraram ele do jogo! Olha isso, velho! Olha! Olha! Eu deixei no cara só as graças! E o ventilador, mano! Desgraça, mano! Olha isso, velho! Olha isso! O que? 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 Muita com a deliciosa de fãs Cadê o Adriano Imperador? Tiraram ele do jogo Cadê o Adriano Imperador? Tiraram ele do jogo Cadê o Adriano Imperador? Tiraram ele do jogo Tiraram ele do jogo É que vale a pena Ai que mora o perigo É que vale a pena Vale a cama, vale o vício E é o amanhã pra quem já tá fudido Ai que mora o perigo É o vício É que vale a pena Vale a cama, vale o vício E é o amanhã pra quem já tá fudido E o jogo começa Modric, vale Tonicoz Luiz Diaz Amorbilé 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 Alguém Ainda Cadê o Adnão Imperador? Tiraram ele do jogo. Passando ele ao lado, procurando para o gol que colocaria eles em frente. Jorginho. Jorginho. E isso vai ser um desfileiro. Queia. Foi bom para ganhar o balão. Martin Odegaard. Mas tudo foi said e feito. Ele não conseguiu atir o target. Toni Kroos. E Kroos não conseguiu atir. Não conseguiu atir. E assim é. A primeira hora de história foi feita. Vamos para o final. A segunda hora de terça. A segunda hora de terça. Barcelona vai ter a parte. Não conseguiu atir. Não conseguiu atir. Mas não foi. Toni Kroos. Luiz Dias. Luiz. 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 Blanco. V Rocket. Luiz. Esquerda. Ficou agora. Possession given away, unfortunately. Can he make a count? And a goal here! There it is! They've done it! Well, as we look at this again, what they always say, focus on the ball, ensure you strike it cleanly. He's done just that. What a finish. And it's done. No. And a harmless cross, cobbled up. Not to be in terms of the finish. They are committed to making the substitution here. Yeah. Kermas in possession. But I think it's suave. The goal puts in the tackle. Timo Werner. But I think it's suave. Jadon Sancho. Timo Werner. But I think it's suave. Oh, yes! A goal! Exactly what they were looking for. And he's come up with it. Well, let's see that again. Once he gets into his stride, he just strolls past players. What a lovely solo. Wonderful effort this is. Now we're going to do it. Come on. You're going to do it. That's a table of four goals in this match now. Three one it is. Timo Werner, in it goes, he's made it a brace for himself, no stopping him apparently, well you could be critical of the defending but let's focus on the great play, capped off with a superb calm calculated finish, we're underway again and this game was finished as a contest a long time ago, and only two minutes remaining here, we've had the official word there will be a minimum of two added minutes, well they'll be happy to, Sancho, suffice it to say his edge is blunt, and the referee doesn't hesitate, that is a spot kick, and the penalty is converted, a goal it is, and now he can exhale, we'll see it again here Derrick, looks easy doesn't I can tell you it isn't, I'm telling you now Emolation Bombon, Emolation Bombon, Emolation Bombon, Emolation Bombon Emolation Bombon And so the referee blows for full time and it goes down as a victory for the visitors Doncs Imperadous If you go reconfigure that Jordy's enemy Are you now防 UK property? My interfere with the ohne war, feeling why did they not happen and this is 선�限定 I do, I can tell you Amém Não, 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 amadinho Não diz isso, cara Chamaram o Ronaldo de Ronaldinho, mano Meu Deus Chamaram o Ronaldo de Ronaldinho, mano Termoram um laudo de um nausinho, mano Termoram um laudo de um nausinho, mano Eu sei que eu não sei com a linha Eu sei que eu não sei com a linha Eu não sei o que eu não sei É um jogo muito atrativo, e é o Tottenham-Holksberg que tem as coisas no caminho. Foi uma droga! 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 E vai ser Alexandre Arnaldo? É o ideal opening! Como vocês podem ver, é tudo sobre a técnica. É onde o poder vem, brilhante. Dushan Tadic. Ferrazzi. Joao Cancelo. Bem-vindo para ganhar possesão. Rafael Santos Boré. Always voracious, Ferrazzi, to win it back. Te Tomás. Ferrazzi. Oh, he's given the ball away. Te Tomás. Rafael Santos Boré. Bem, é um pouco mais promissão, mas eles não conseguem. Não conseguem. Dushan Tadic. É o turno de Spurs, agora. Oh, um bom. Não um bom. 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 Um bom 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 bom bom. Então, dois minutos para ser adicionado no final. Barcelona tem dado isso em vez. Can ele put it in? It's gone in! E, bem, ele pode celebrar no back do que. A segunda gol para eles aqui. E aí, o que é? A half-time whistle. E aí, o que é? In for appetizing, second-half fair. Barcelona get the half going. Possession regained by Verratti. Very quick thinking there. Tadic, Verratti. A wonderful effort, a solo effort. Got to question the defenders. They just back off him. And he takes full advantage. And we're underway again. This game very much over as a contest. And 30 minutes left for play in this match. Opportunity. Opportunity. And this time it's in. Fabulous goal. And just look at the celebrations. We're out for each other. We're out there. Now that is good. I think that has to call it. I'm done. Snowball, I'm done. After that, let's go! Tchau.